Galera, vocês não vão acreditar, há pedidos do pessoal do YouTube, eu acho que já teve mais centenas de comentário, hoje o analisado da vez é o Dr. Sharks. Ele não é, galera, aquele player exótico com muitas maestrias, eu até conferi no site vizinho, ele tem, acho que é 180 mil de maestria de Alrick. Porém, a galera gostou dele de ver nas análises passadas, a gente encontrou ele por acaso, fui atrás do nick dele e achei um bom jogo pra assistir dele no Ferro 3. Mas, ele se encontra lá com 38% de winnage. Dr. Sharks, o que será que vai sair disso? Será que ele é ignorante? Eu ou você? E ele só joga de Alrick. Nossa, será que essa parte você corta, rato? Vê aí se você usa, vê se ficou boa, vamos abrir o jogo dele aqui. Guys, simplesmente na tela de carregamento, os 10 jogadores da partida do Dr. Sharks são ferros, tá? Galera, lembrando que como são partidas com 10 ferros, de tudo pode sair. A gente tem o Chaves de Jace, o Lenore diplomata de Chimo na Jungle de colheita, o Pike com o Nick que eu acho que é chinês ou japonês, King Salsicha, Dr. Sharks, a lenda, Haydek, tem um Bills e o Melk. Vamos de gameplay, galera. Guys, eu lembro que quando a gente observou esse Dr. Sharks de uma outra análise, se eu não me engano, ele é escondido até a selva inimiga pra roubar o campo nível 1 quietinho. É o que ele vai fazer aqui? Ele só compra o Smite Verde, não precisa dar pote porque o Alrick se cura, e uma Ward amarela que ele põe na Trimoito e dá o Face Check e ele vai fazer o que eu tô suspeitando. Entrou na primeira bunch aqui, galera, do Red. Ó, o EZ viu, galera, todo mundo viu que o Alrick entrou, mas às vezes os bronze, os ferros, pode estar no alt-tab e não perceberam. Vamos ver. Ó, ele saiu do mato! Ele saiu do mato! Mas o time viu e suspeitou. Beleza, a Gatheu também suspeita, dá todo aquele dano nele, mas eu acho que não consegue pegá-lo porque o Pyke deu uma moscada. Sai daí, Dr. Sharks, com o rabinho entre as pernas. Aqui já valeu, galera. Ele já é esse cara especialista nos invades, sabe? Então ele já puxa pro mato pra ver se vai ter alguém lá. Ele esconde o buff, faz tudo bonitinho, sem segredo. Cara, e olha que bonitinho o PF dos caras lá, hein, galera? O Dr. Sharks tá fazendo certinho, de três campos baixos, subindo. Já o time não. Red Galinha, esquece os golems e sobe. Esse cara não vai conseguir pegar nível 3 nem nesse próximo campo dele, velho. Essa aqui é uma péssima estratégia do Lenoni, já comentando, porque ele vai fazer três campos e não vai estar nível 3. O Dr. Sharks fez três campos embaixo e pegou nível 3. Vamos mostrar o time pra vocês verem. O cara vai estar nível 2 ainda pra fazer o seu próximo campo. O Dr. Sharks já sente o farejamento do Chaves. Ele só vai rápido, fácil, pegar esse primeiro abate, com certeza. Vamos ver. O Dr. Sharks vai pra cima, liga o E. O Dr. Sharks dá o Fear com o Flash. QZ1 no auto-ataque. Será que mata? Flash do King. O Dr. Sharks deu o Flash com o Darby pra dar slow. Easy abate, galera. Então o Dr. Sharks mostrando, sabendo que ele tem aquela função de jungle, galera. E com o Alrick, mais ainda. Ele precisa apenas observar e tomar a decisão. Ele observou o farejamento lá do cara no top. Ele só foi atrás e pegou o primeiro abate. E ele quer mais, tá? Porque tá sendo farejado no mid. CC Fênix pode tomar todo o Fear. Será que chega? Nossa, apenas cabocada, mano. Cara, esse Dr. Sharks, galera, ele tá com uma gameplay diferente do que a gente viu nos outros vídeos. Antes, a gente lembra que ele era fissurado em gankar. Só que todos os ganks que ele deu, deu errado. Nesse game é diferente. Ele foi top e pegou a kill. Foi mid e pegou a kill. Ele não liga. Vai agora no L. E ele, gateu, ligou o E. Tomou o grab. Será que ele vai pra cima ainda? Cadê o time dele do lado dele pra poder ajudá-lo? Tem a barreira do EZ. Chegou o Banderlain em F. 13 meses. Que? Salve o Kenzy. Galera, o Auric e a Daiva sozinha, a Sever tava dando o B do lado. Ela decide parar o B pra ajudar ele e tá com o Q no EZ. Ela pensa, opa, brecha do meu kill. Vou pegar uma kill, um abate. Aí ela dá auto-ataque no minion. O EZ assustado também flashou. Enquanto isso, galera, que ele já pegou essas duas kills, o Tibo só fez o farm lá em cima. Tá descendo. Nem tá sabendo punir o Dr. Charles na parte de cima. Olha ele farmando as galinhas melhor. Que gracinha, mano. Só ligou o auto-ataque e boa. Tá ligado? Cara, parece que o Atrox caiu ou o Salsicha deu base e eles demoram muito tempo na base mesmo, mano. Ele tava esperando o gold, né, mano? Tô vendo que ele tava esperando o gold, mas ele esperou todo esse tempo na base pra comprar uma partícula brilhante. Que vai dar 5 de aceleração. O que o Salsicha quer com essa partícula? Eu acho que é brilhar. Ele quer brilhar. Então ele já volta pro top. Enquanto isso, o Dr. Charles vai farmando os golenzinhos e deve dar B agora. O adulto é dar B. Mas não é qualquer diante. É o Dr. Charles. Vamos ver como ele vem. Ligou o W, farejando, indo pra cima. Dr. Charles, liga o Ezinho. Dá todo o dano no Chaves que acabou tomando. Sem flecha e só morreu. Agora o Dr. Charles vai pra base, galera. Então ele vai dar o seu breve recalque que ele compra de primeiro item. Ei! Ei! Cara, o que vocês acham disso, hein, galera? Um Alrick com grevas do Berserk. Cetro vampírico agora. Acredito que ele vai fazer espada do rei. O cara é ágil, né, galera? Ele quer morder os inimigos. Ele quer curar enquanto dá alto ataque pra poder sinergizar com todo o kit do seu campeão. A bota eu achei um pouco ousado. Mas ele tá contra o time, que é bom fazer tab. É bom fazer a bota de MR também. Eu acho que ele faz a Dots Attack Speed pensando em dar dano. E ele vai reto no dragão. Pegar esse dragão de oceano. Insta esmaitando. Ele nem olhou se ia ter pressão no mid. O Malzahar se mexeu, já guardou. Ele tem a pressão do bote, mas os caras não tá indo lá ajudar ele. Ele faz esse dragão. CC Fênix faz toda a observação pra querer tramar contra ele. Ele sabe que foi visto o Dr. Charles. Ele ameaça ir pro bote. Ele puxa do pitch e ele volta a fazer. Enquanto isso, o Lenore já equivou. Vai preferir fazer as larvinhas mesmo. Eles vão tomar esse gank do Malzahar na caruda. Não é possível. Fantasma ligado. Olha o Malzahar como vem. Usou tudo. Vai podendo dar ultimate a qualquer momento. Usou o Sainz ultimate no último instante. Enquanto isso, o Dr. Charles pega o seu primeiro dragão. E, cara, o Lenore vai acabar morrendo, galera. Será que é isso? A gente vai ver esse cinema do... O cara não conseguindo fazer... O que é isso? Flash! Lagado! O que é isso? Galera, vai ou não vai morrer esse timo? Ele ia esmaitar. Acabou flashando. E eu quero dar um recado pra vocês que talvez o Lenore pode estar lagado, galera. Esse vídeo é dedicado a um patrocínio da Exit Lag. Então, caso você não queira errar igual o Lenore, alivie a sua servidora aí, a sua rota, a sua conexão com o Exit Lag. Galera, passando rapidinho no começo do vídeo, pra falar da Exit Lag. Dessa vez, Powered by Inteligência Artificial é uma ferramenta, galera, um software, pra você poder melhorar o seu ping, as suas conexões em jogos competitivos. E além das otimizações de rota com o IA, galera, na Exit Lag você encontra um estabilizador dinâmico, um centro de diagnósticos, um hub de notícias e a lista de todos os jogos completos suportados. Galera, e pra criar a conta na Exit Lag é muito simples. Você vem em Login, Cadastre-se, clica aqui pra se cadastrar, coloca o nome, sobrenome, e-mail, sua senha de acesso, confirma a senha, confirma os termos e clica em Criar a sua conta. Pra fazer o download, galera, você vem no site do Exit Lag, clica em Download aqui nessa aba, Download Exit Lag e vai ser baixado. Depois de baixar o Exit Lag, galera, a instalação é muito simples, você põe aqui aonde você quer pôr a pasta, vamos pro disco C mesmo pôr a pasta Exit Lag, cria aqui um desktop do aplicativo, conclui, a instalação aqui vai carregar e vai ser feita. Muito simples. E galera, pra usar o Exit Lag pra sua otimização num jogo específico é muito simples. Aqui a gente tá no início, tem conexões, você vem em Biblioteca e aqui tem a lista, galera, de vários jogos. E você pesquisa, vamos pôr aqui o League of Legends, clica no jogo e você escolhe no servidor. Se você quer que faça a escolha manual, se você for mais específico, ou deixa a escolha automática. Vou pôr o automático, que é o safe, é o recomendado. Clica em Mundo e aqui mostra, galera, que só tô de Goiânia, automaticamente vai sair o destino lá para o League of Legends. Você clica aqui em Aplicar Rotas e pronto, Rotas aplicada com sucesso. Comece o jogo e desfrute de uma conexão estável. Vamos conectar. Vou pedir pro editor colocar aí, galera, um antes e depois, um antes sem usar o Exit Lag. Uma conexão travada, toda um pouco pífia, como vocês podem ver. E o depois de a pessoa usar o Exit Lag pra otimizar a sua rota e deixar o ping da melhor maneira pra você ter aquela qualidade pra poder bater o seu lolzinho ou qualquer seja o jogo que você for jogar. Galera, eu quero convidar vocês pra conhecer a Exit Lag. Tem o link logo na descrição aí abaixo. E convido você a testar os 3 dias grátis. Baixa o aplicativo aí, já otimiza no seu League of Legends que é muito simples e vamos para o vídeo. E será que o Lenore vai morrer? Ele vai morrer? Não, curou. Deixou uma resetar pra ficar um pouco mais tranquilo o Lenore. Lenore dá esse auto-ataque, mais um. Ele bate na menor pra ver se cura, ele bate na maior, ele anda e ele vai morrer! Mas ele conseguiu fazer as duas e o Chaves completa o restante pra ele. Cara, se o Jace é o Chaves, o Lenore de Timo é quem? Quem que a gente falaria? Ultimate! Doutor Chiles! Ficou fácil pra ir pra cima do Gateu. Desliza com toda a sua malevolência usando o seu Exit Lag. E ele vai mais rápido, ágil, veloz pra ir atrás de Kill. E falaram que é o Kiko ou o Yon e o Lenore. Cuidado, doutor Chiles. Presta atenção no que você vai estar arrumando, meu filho. Olha o Chaves. Olha o Chaves, acaba o tomando flash! Auto-ataque ficou fácil pro doutor Chiles. Galera, que velocidade desse rapaz, mano. Valendo 400 de gold, galera. 41 de farm. Ele tem até 1 de farm a mais que o Timo, que só ficou farmando o jogo todo. Ele tem 1.000 de gold na base. Acredito eu que ele vai fazer espada do rei de primeiro item mesmo. Cuidado, doutor Chiles. Ele o arde e espera, galera. Ele sabe que o Pyke deu o make. Ele sabe que o EZ vai estar sozinho. Ele não deu o seu recalho ainda. Usou o E meu. Que precocemente, mas ultimamente no predict! Deu todo o dano pra cima do EZ. Tá tentando tancar o auto-ataque, mas não consegue mais um. Easy abate no doutor Chiles. Cara, eu não esperava um predict desse do doutor Chiles. Mas também, jogando lisinho com a exit lag, aí fica fácil. Doutor Chiles, essa uma vez aqui agora, ele pode dar B ou ele pode... Ei, por que ele ignorou os sapos, né, velho? Falaram no chat o Panda. Que lobo não come sapo. Porém, a gente sabe que o Arwick, ele é um lobo. E ele faz parte de uma alcateia. Então, por isso que ele prefere fazer os lobos. Pra ter um reencontro com os irmãos dele. Pra dar aquela luta. Pra ele ficar mais sagaz. Pra aí, depois, fazer o sapo com mais força. Será que é o que vai acontecer? Não. Não. Mas ele acabou de ficar forte lá, pra poder matar alguém no mid. É lá que ele vai? Também não. Ele vai fazer o buff, que é o head. Vai te dar slow no auto-ataque. Vai mitigar um foguinho nos inimigos. Vai dar aquele daninho. Então, ele garante esse head. Ele pode base ou ele vai querer gankar. Tá conhecendo o Dr. Charles. Deixa eu ver. Ele já vê que o King Salsicha tá um pouco low. Ele pode encontrar o Chaves a qualquer momento. Ele já tem essa ultimate up. E o JP falou que ele tá de dieta, Marquinhos. Seu ignorante. Será? Ele tem a sede de kill, rapaz. Ele farma é player mesmo. Olha lá. Foi pra cima. Deu todo o fearzinho já do Chaves. Ele pode usar ultimate. Mas parece que não precisa. Usou ultimate pra garantir o abate. Deixou esse abate fácil na mão do Salsicha. E, guys, um adendo. Vocês sabiam que a Salsicha demora 32 anos pra sair do seu organismo? É. Dá uma pesquisada. Se curia. Beleza? Cara, peraí. O que que tá acontecendo pro King Salsicha? Que o Chaves no top tava 0 barra 5 de Jace? E como que ele tá fazendo pra morrer? Vamos ver esse dive do King Salsicha. Deixou o Chaves um pouco mais lowzinho. Dá os seus quesinhos. Consegue acertar um pedaço do terceiro. Dá o W e talvez ele volta. Ele volta. Q. Faltou só o alto ataque. Outro Q. Cadê o alto ataque? Outro Q com flash. Aí ele vai dar o alto ataque. Mata. Aí ele vai sair. Cara, por que que ele não ultou? Não quero ser ignorante. Mas por que que ele não ultou antes de começar o dive? Por que que ele não ultou? Pra sair pra baixo. Dava tempo. Ele já tava aqui. Daqui ele conseguiria sair reto. Mas ele decide voltar. E ultou no final. Eu acho que é pra dar fair play, galera. Porque ele sabe que o Chaves tem um passado um pouco difícil. Foi abandonado. Ele pode ser um simpatizante também da série Chaves. E ele quis dar essa moral pro Chavinho. Eu acho que é isso. Tomar cuidado, Dr. Chars, que ele pode tomar o teammate do Malzahar. Ó! Olha o Korg enquanto isso. Fala dele! Double Missile Hideki, mano. Tá forte aí, véi. Fechou Trinity aqui. Conseguiu matar os dois da bot sozinho, véi. Korg Smurf? Será? Vamos ver a gameplay dele. Toma bomba. Toma W pra frente. Eita! Ainda vai levar a torre? Ó! Eu falo que ele não é Smurf, galera. O Hideki. Ó! O Pyke perdeu a rota de fuga. Vai tomar muito dano e vai morrer. Um Rayelo, galera. Daria instantaneamente outro ataque nessa torre. Tá ligado? Só que você vê que o Hideki, ele vai meio travandinho. Ele erra um pouco os cliques. Ou ele realmente é ferro. Ou ele não usa Exit Lag. E às vezes deu uma alagada. Não teve a gameplay fluida. Pode ter sido isso também. Caso você queira ter a gameplay fluida. Com a sua rota da melhor forma. Tem o link na descrição da Exit Lag. Aí depois ele leva. E sai. Tranquilo. E sai. Ele vê que o cara tá low. Ele caleca. Vai pra cima. Usa a barreira com flash instantâneo também. Um pouco desesperado. Ou um pouco lagado. Porque talvez ele não use Exit Lag. Sai com o Poison ali. Um Hideki nos seus pés. Quase acaba morrendo. Enquanto esse Dr. Charles volta a farmar. Esse EZ é criminoso, galera. Segundo ou terceiro flash dele que eu vejo usando dessa forma. Ou é afobado. Ou tá lagado por não usar. O Exit Lag. Cara, terceiro dragão aqui. Tranquilo dessa vez na mão do Dr. Charles. 12 barra zero. Não morreu ainda. Tá uma besta. Enjaulado esse rapaz, mano. Será que o nome dele é Dr. Charles? Porque ele é Charles? Fica o Enigma no ar. Galera, o Valir na live digitou essa dúvida. Vocês acham mesmo que será que o nick do Dr. Charles é uma referência ao Vocovo? Ou ele é um cara jogando numa Smurf e finge ser bronze com 38% de winrate e ele sempre brilha? Pode não ser na gameplay, como umas análises passadas. Mas dessa vez ele tá brilhando na gameplay. Será que ele é o Charles? Discerte nos comentários. Discorra. É a primeira vez que analisa o Dr. Charles? Tenho a impressão que já vi você analisando ele? Presta na lei. Vou até pausar pra situar. O Dr. Charles, ele foi um cara que chamou atenção numa análise de outro mono. Ele tava contra esse mono. Aí a gente ficou observando o Dr. Charles também porque ele faz umas peripécias exóticas. Tipo invadir nível 1 escondidinho. E já vejo que na tela dele tem o Dr. Charles ligando o E e indo reto mais uma vez. Fazer o que? Gankar? Fazer o que? Coisas boas? Fazer merda, irmão. Que esse cara só fez merda o jogo inteiro. E quer apostar quanto que ele vai fazer mais uma. Espero que ele cale minha boca. Cara, simplesmente, Dr. Charles. Você é horroroso. Aí a galera gostou tanto dele que todo vídeo que eu posto, a galera pede análise do Dr. Charles. Que tá sendo analisado agora. Indo ajudar os seus amigos. Vai pra cima do Chaves. Com essa sua ultimate todo o dano. Liga o E. Vem o Cork completando que também já tá muito forte. Kinky Salsicha encontra o Pyke na frente. Toma o dano. Ultimate do CC Fênix que tá fedendo. Sai daí, meu filho. Tá fedendo e fedando. Indo pro seu terceiro item. Dr. Charles 14 barra 0. Será que ele vai querer fazer um battle? Não. Ele só o guarda do latinho. E da base. Ele é bem mais tranquilo, mais seguro. Mas eu acho que eles poderiam fazer battle, viu galera? Mataram boa parte. Tinha três players vivos. Mas no ferro, o battle ele costuma sair lá pelos 40, 35 minutos. Ou então eles nem fazem esse battle. Que eu acho que é o que pode acontecer. Quer dizer, por que ele não tá de Hydra? Cara, é porque é o Dr. Charles. E a gameplay dele é um pouco exótica mesmo. Ele não faz a Hydra pra poder tá auxiliando. Porque ele quer dar dano e matar fazendo itens de dano individual. E cara, não é qualquer o Warwick. É o Dr. Charles fazendo um mata-kraken de terceiro item pro Warwick. Porque ele quer matar os inimigos. Não é só farmar pra dar o daninho em área e farmar mais rápido. Ele quer só matar os inimigos. Tanto que ele já tem 14 kill, mano. E fechou o mata-kraken pra matar os craques da partida. Vamos pra cima. Então todo mundo indo pra cima do Salsicha. O Pyke é aqui. Ó quem tá sem Exit Lag, galera. Como é que um Pyke erra esse que queima roupa no Atrox? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Queima roupa. Esse cara só pode estar lagado. Por quê? Não tá usando Exit Lag pra ter a gameplay fluida. O link tá na descrição. Olha isso. O Salsicha até ficou meio incrédulo. Ele ficou incrédulo. Aí ele flacha. Corre pra torre. Ultimate no final. Que a gente já viu que ele gosta de usar assim. Que é vindo de uma maneira estranha. Ele não gosta de dar auto-ataque pra se curar. Eu não sei o porquê. Mas chegou o Dr. Charles. Pra acabar com a brincadeira. Ligou o Fear. Cuidado, o Dr. Charles viu. É. Aí também não dá, galera. Era 4v1. O Pyke tá vindo lançando a brabinha dessa vez agora. Ultimate. Pyke tem a ult pra poder completar. No Mel que ele ficou um pouco meio veaco. Toma esse... Cadê o W, Morgana? Pra matar! Não usou o W. Não conseguiu a kill. Com 20 de vida sai o Pyke. E vai dar recal. Meu amigo. E ele não liga pra nada, galera. Abissaz um mês isso. Começou o Baron usando o seu smite instantâneo. Que a gente já viu que ele gosta. E pelo visto, o Dr. Charles consegue solar esse Baron, galera. Enquanto isso, o time dele lá no mid. O Pyke tenta flachar pra poder sair. Flash da Morgana pra sair também. Teleporte no mid do Hydeck. Foi pra cima que a Morgana é um pouco lagada. Foi pra cima pra aumentar o Pyke. Gateu. Chega. Pra poder acabar morrendo. Hydeck. Vem pra completar o ultimate do Malzahar. Flash pra poder sair. Flash do Hydeck também pra ir embora. Devolve todo o dano. Enquanto isso, o Dr. Charles tá fazendo o Baron. Galera, o Baron esse que ele já está quase terminando. Foi pra cima. Hydeck. Bomba de fumaça. Timo. Acabou morrendo também. Enquanto isso lá no Dr. Charles vai fazer. Não vai montar o smite. Solou o Baron. Não é qualquer pessoa, galera. Dr. Charles mostrando que dá pra fazer Baron sozinho de Warwick. Com essa sua build exótica. É Trinity. É Espada do Rei. É Mata Crack. Bota de ataque speed. Duas espadas longas. E ele nem usou o smite pra garantir. Foi no alto ataque mesmo. E lembre-se, galera. Enquanto isso, o Dr. Charles vai garantir pra gente aqui a alma. Hextech. Vamos beber água. Beba água. Se hidrate. O primeiro dragão já foi do oceano. É pra você lembrar de beber água. Alma do Hextech. Garantida do Dr. Charles. O que será que ele vai comprar na base dessa vez, galera? Ele já tá abrindo aqui um leque de mais de 60 de farming na frente do Timo. Tá ficando forte. Enquanto isso, o Pyke vai pra cima. Conseguiu matar o Salsicha. Deu aquele grab no Melk. O Melk que usa essas olhas pra poder estunar. Flash do Dr. Charles. Completa com facilidade a primeira kill. A segunda kill no Jace. Ele usou seu ultimate no boss a ar. Muito dano pra cima deles. 3-ball kill do Dr. Charles. Protegendo o mano Melk. E ele pode ir mais, galera. Ele tá com fome. Dr. Charles. Ultimate no mid. Pode ter errado, mas ele consegue completar esse free com o Q1. Vai no alto ataque normal. Enfurecido o Dr. Charles. Será que ele vai querer acabar o jogo agora pelo mid mesmo? Mesmo tendo um a menos, que a Silver tá na base até agora. Ele vem andandinho. Ele suspeita do Malzahar na parte de baixo. O Malzahar também suspeita dele. Ele vê que pode ter um Pyke invisível. Ultimate do Salsicha. Errou o W. Errou o primeiro E com o Q. Ele vem agora, Salsicha, pra dar uma pegada. Pra dar o Qzinho pra se redimir. Ele não dá o seu total... Que carniça essa gameplay desse Atrox, galera. É o que o Salsicha tem pra oferecer. Porém, chegou o Dr. Charles, que pode estar podendo lançar essa barabinha agora. W da Morgana, pra poder dar um pouco de slow e tentar sair vivo. Será que ele toma o grab? Será que ele consegue? Não. É. Depois ela fala que não faz a diferença, mas pra nós que é homem, a gente sabe que faz, galera. A pergunta é, guys, um centímetro faz a diferença ou não? Você aí gostaria de um, dois centímetros a mais? Eu confesso que gostaria, galera. E parece que faz a diferença total. Porque olha o grab do Pyke na Morgana. Vai pegar? Tá na direção. Vai pegar? Ó, vai encostar. Vai dar um beijinho. Vai dar um beijinho. Não pegou. Nossa, mas será que não pegou mesmo não? Ô, Raio, eu te deixo nos comentários, galera. Pegou ou não pegou? Faz ou não faz a diferença esse UCM? Doideira, hein, galera? Sei não, viu? Pegou ou não pegou, hein? Tá louco, o que? Se eu ganhar mais um UCM, eu chego nos oito. Rê. Rê. Brabo, hein, pai? Aí é diferente, hein, velho? Dr. Charles que vem pra terminar esse seu clir agora. O jogo fica um pouco mais tranquilo, mas ele sabe que o time dele vai precisar de ajuda. Raideck, Raideck, esse aqui foi pra cima, pode querer matar no ultimate. Alto ataque do Salsicha pra poder dar um slow nele. Tem a ult, flash pra poder sair do Malzahar. Vai pra cima dessa vez, será que o Salsicha consegue fazer uma pra Deus? Vê? Foi empurrado, tomou o ultimate igual, o Cork completa. Flash do EZ, mais uma vez. Horrível. Mas conseguiu matar o jogador, então valeu. Easy abate na mão dele. Enquanto isso, o Dr. Charles tá querendo ir pra cima do Pyke. Esse aqui é muito chato e fica atormentando a vida dele. Ele não sabe pra onde que ele foi. Ele foi enganado. Dr. Charles? Dr. Charles. O Pyke volta porque é bonzinho. O Dr. Charles liga o W, fica meio afoito, meio aflito. Dá o Qzinho quanto ataque. Pyke? O que que esse Pyke tá arrumando, galera? Que coisa horrorosa. 19 barra 2. Dr. Charles pode querer ir reto agora. Será que é hora de dar GG? Raideck! Melk! Tão batendo, tão focando o Nexus. Parece que é isso mesmo, galera. O Dr. Charles vai conseguir ganhar com um a menos. Com a ajuda do Melk. Raideck. Easy vitória, galera. Dr. Charles sendo analisado da vez que foi pedido por muitos. Ele realmente tem a gameplay de sair gankando igual o louco. Sei que não foi a análise dos Mono com muito maestria, galera. Mas o Dr. Charles foi o que foi muito pedido. E lembre-se. Se você quer ter uma gameplayzinha fluida, parecida com o Dr. Charles. Use esse Tilek. Vai tá no link na descrição. E você pode testar os 3 dias grátis. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.